Tava aqui na manicure de boa até que eu recebi uma ligação Minha filha, eu tô de férias, eu não posso fazer parto Mas como eu sou uma profissional qualificada da área, lá vai eu, minha filha Me equipei todinha daquele jeitinho e um bora fazer o parto da Virgínia Eu paro de fazer o que eu tiver fazendo pra dar valor à minha profissão E olha como é que tá a Virgínia, gente, nem parece que ela tá de 9 meses Tava eu acalmando a coitada que ela tava muito nervosa E olha a delicadeza dessa cicatriz da cesárea, gente, quase não dá pra ver E é claro que com toda a delicadeza que o hospital fornece Conseguimos fazer o parto com sucesso Meu Deus! Tcharam! Seja bem-vinda, Maria Alice Nasceu pesando 2kg e 3g, agora bora fazer o curativo da mamãe, né? E deixem vários corações pra Maria Alice e pra mamãe, né? Elas merecem